A casa da Zilda está em obras. Faltam ainda alguns detalhes, como os vidros nas janelas e nas portas. A dona de casa pagou pelos produtos, mas não recebeu. O prejuízo foi de 7.500 reais. E eu fiz esse empréstimo sem poder para dar um conforto melhor para os meus filhos e ele foi e fez isso. Agora, eu não sei, eu vou ter que pagar esse empréstimo por muitos anos, seis anos, e não ter o dinheiro para colocar os vidros para os meus filhos. Aí eu estou aí nessa luta e essa situação tem que ser resolvida, porque eu não tenho condição financeira de cobrir o valor que ele pegou de mim. O Ellington é outra vítima do vidraceiro golpista. Fez um PIX de 3.350 reais para o estelionatário. Esse profissional apareceu na minha obra, que eu não fico lá, eu fico ausente. E aí ele chegou, abordou lá o mestre de obra, que fica na obra, e falou que mexia com vidro, que fazia uns preços bons demais aqui no Canedo, que a fábrica de vidro era em Goiânia. Depois que estava quase no ponto mesmo de pôr o vidro, aí ele começou a entrar em contato comigo no zap e nós começamos a conversar. E ele falou, não, eu vou arrumar para você por tanto, mas você me dá um adiantamento de 1.500, porque eu preciso de comprar o vidro. Valdemar também foi enganado. Gastou 2.100 reais por um serviço que nunca foi executado. Por mais que a gente tenta contato com ele, não consegue. Tentamos de todo jeito, já fui lá na casa dele, onde eu estive um dia, falei com ele lá, e agora a gente vai lá, não tem mais ninguém morando lá. Os relatos das vítimas revelam o modo de operação do vidraceiro golpista. Ele faz o orçamento dos vidros e da instalação na residência. Depois, pede um adiantamento pelo serviço. E quando recebe, desaparece. Os clientes ficam apenas com o prejuízo. O registro dessa conversa pelo WhatsApp mostra o Wellington tentando contato com o vidraceiro, sem sucesso. O homem parou de responder as mensagens. Valdemar também ficou na cola do vidraceiro. Antes de cortar o contato, o homem enviou vídeos e áudios, tentando enrolar o cliente. Aí estava aqui na indústria, estou indo embora agora, resolvendo outras coisas. Aí vi seus projetos, falei, deixa eu ver lá como é que está o andamento, a gente correr. Se eu vou demar, desculpa não atender o senhor aí, numa reuniãozinha aqui. Mas eu vou passar aí daqui a pouco, tá bom? Vou passar aí para a gente conversar pessoalmente e até o final de semana aí a gente ajeita já tudo, já ajeita, tá bom? O delegado responsável pelo caso disse que vai reunir os relatos e boletins de ocorrência registrados para abrir o inquérito. Tentamos contato com o vidraceiro que teria praticado os golpes, mas ele não atendeu nossas ligações. Grave o seu recado agora. Enquanto as investigações avançam, as vítimas aguardam aflitas. A esperança delas é conseguir reaver o dinheiro investido nos vidros. A justiça tem que ser feita, né? Porque esse cara não pode continuar aí dando golpe nas pessoas, não. Tá difícil. Eu acho que inclusive tem até mais pessoas aí, né? Com certeza. Porque o jeito que ele fez comigo, ele pode fazer com mais gente, né? A partir de agora eu tenho certeza que nós vamos encontrar com ele, nós vamos achar ele, vamos pôr a mão nele. Porque a justiça vai estar em cima, agora através do contato aqui da TV, nós vamos localizar ele. E ele vai ter que responder por isso, porque nós não podemos ficar no prejuízo.